Uma casa de 250 metros quadrados de alvenaria ou de estrutura metálica, qual seria o custo por metro quadrado? A composição de custo por metro quadrado, quando você não tem planta, quando você só tem essa estimativa diária, eu sugiro que você pegue o CUBE do teu estado. Você vai digitar no Google CUBE e colocar a sigla do teu estado. E aí com isso você vai ter acesso ao site do Sindicato da Construção do teu estado. Lá você vai pegar a tabela do último mês, eles disponibilizam todo mês quanto que custa construir no teu estado. Como o nosso país é um país continental, enorme, a gente não consegue ter o mesmo preço lá em Roraima com no Rio Grande do Sul. Cada estado tem o seu custo para construir. Usa esse CUBE como parâmetro. Se o teu terreno é um terreno em declive, em declive é um terreno mais complicadinho, terreno ou carninha de pescoço, coloca 20% em cima do CUBE. Por quê? Porque o CUBE não considera a fundação. Via de regra ele considera tudo para cima da fundação. Parede, estrutura, cobertura. E ele não considera equipamento. E hoje em dia, cada vez mais, se torna mais comum as pessoas quererem colocar um ar-condicionado, uma veneziana na janela, esse tipo de coisa o CUBE não leva em consideração. Lá no CUBE, Maria, tem mais um detalhe. Ele vai ter vários tipos de construção. O preço para construir comercial, barracão industrial, vários tipos de casa. O tipo que você tem que se atentar é o R1, que é o padrão residência para uma família. Que eu imagino que seja o teu caso, tá? É, Gina, mas a minha casa é muito simples. Gente, casa simples para entrar no baixo custo é assim, só com banheiro. Eu não acredito que você vai construindo uma casa de 250 metros quadrados só com banheiro. E tem que ter até 60 metros quadrados e tem vários outros parâmetros. Então, nesse balão inicial, nesse chute inicial, não considera o mais barato, né? Considere lá padrão médio do CUBE e adiciona 20%. Tá bom? Tá bom?